É, meus amigos, Mortal Kombat 2, o filme que vai ser lançado em outubro do ano que vem, teve uma segunda exibição de teste e já começaram a surgir os comentários na internet sobre o que acharam dessa exibição, se piorou com relação à primeira, se melhorou, comentaram também acerca da participação de alguns personagens e tal, e eu vou trazer todas essas informações pra vocês no vídeo de hoje. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu like, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confira os últimos conteúdos que publicamos aqui recentemente, como um videozinho do Silent Hill ali com suas notas e tudo mais, e a nossa live de início de gameplay deste mesmo jogo que conseguimos acesso lá no dia 6. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa focinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então vamos que vamos. Eu vou deixar passando um gameplayzinho aqui, enquanto a gente vai trocando ideias sobre esses pontos que eles trouxeram relacionado aí a essa segunda exibição teste do filme Mortal Kombat 2, que, reforçando, né, como eu disse no início do vídeo, só vai chegar apenas em outubro do ano que vem. Ou seja, eles têm bastante tempo aí pra poder ajustar as coisas ali do filme e tal, que não ficaram tão legais, assim como eles fizeram desde a primeira exibição teste pra essa de agora, pode ser que aconteçam outras até o seu lançamento, né? No entanto, eu separei os tópicos aqui pra gente poder trocar uma ideia sobre o que acharam dessa segunda exibição, que teve sim já algumas alterações. Disseram ali que o filme ele tá bem melhor do que na primeira exibição e que ele possui, até o presente momento, duas horas de duração, que eu particularmente acredito que vai ser alterado aí até o seu lançamento. Eles devem fazer alguns cortes ali de algumas cenas e tudo poder ficar um pouco mais dinâmico o filme e tal, pra que ele possa, de repente, fechar em uma hora e quarenta, uma hora e meia, alguma coisa nesse sentido. Eu particularmente espero que eles acertem na edição desse filme, pelo que eles disseram aqui tá bem melhor realmente, porque no Mortal Kombat 2021, cara, nós vimos ali que ele tem um sério problema de edição, principalmente no que tange às lutas presentes dentro do filme, que é justamente um dos pontos que eles levantam aqui nessas impressões que eu vou trazer pra vocês ainda. Um outro ponto que eles disseram é, o Ed Boon esteve lá presencialmente pra poder conferir essa segunda exibição de teste e tal, e pelo que eles disseram ao final do filme, ele parecia estar satisfeito, muito satisfeito com o que foi exibido. E aí, ó, com relação às lutas que eu acabei de mencionar, eles disseram aqui que elas estão muito melhores, se comparado ao que foi lá no Mortal Kombat 2021, pois elas são mais diretas, são mais longas, melhor editadas, e eles ainda disseram que algumas lutas específicas lá, que são muito boas e tal, arrancaram até aplausos da plateia, cara. Esse é um ponto que me deixa bastante animado com relação ao filme, porque Mortal Kombat, né, pessoal, é um jogo que envolve lutas. Então, o filme precisa sim ter bastante luta ali no seu entorno e tal, principalmente porque nós teremos agora no Mortal Kombat 2 o torneio, e elas precisam ser muito legais, né? Além dos personagens que a gente gosta tanto, um dos grandes fortes da franquia são justamente as lutas, os poderes dos personagens, o gore, né? A violência extrema que esse jogo traz pra gente e tudo. Então, isso daqui é uma parada que eu realmente tô bem curioso, após as impressões dessa galera, pra poder conferir como é que ficou. Até as melhores lutas, cara, do Mortal Kombat 2021, que foram entre Scorpion e Sub-Zero no início e no final do filme, elas sofreram com problemas de edição, entende? Então, vamos aguardar poder ver. E aí, cara, eles mencionaram sobre a participação do Shao Kahn no filme, dizendo que tá incrível. Muita gente elogiou o ator que tá fazendo o personagem ali, porque ele realmente traz aquela imponência que o Shao Kahn tem e tudo. Ele é bastante brutal. E a questão da voz dele também ali, né? Que o ator entregou pro personagem, ficou bem massa. E eles disseram que rolaram conversas ali, depois da exibição de teste, né? De eles, quem sabe, levarem essa voz do Shao Kahn do filme pra um futuro jogo do Mortal Kombat. E eu confesso pra vocês que esse personagem aqui, o Shao Kahn, né, especificamente, é um dos que eu tô mais curioso pra poder ver, justamente pelo ator ser um brutamontes. Eu acho que vocês já viram fotos do cara aqui, né? Eu já trouxe anteriormente também em outros vídeos que nós fizemos aqui no canal acerca desse longa. E eu tô bem interessado em ver a participação dele no filme, e como que ele vai tocar o terror ali pro lado dos mocinhos, né? Agora, um outro ponto que eles mencionam aqui, que pode não agradar a todos, né? Eles disseram o seguinte, o filme, de fato, ele é mais centrado em Kitana e Johnny Cage. E aí, personagens como o próprio Cole Young, que vai aparecer, Liu Kang, Jax, entre outros, eles têm uma participação um pouco mais de coadjuvante, mas eles também reforçaram lá, após essa exibição, que o próprio Liu Kang, cara, ele tem uma das lutas mais fodas do filme, assim, dentre as várias que acontecem por ali, né? O Liu Kang do Ludlin, ele entrega uma das lutas mais fodas que nós vamos ver nesse filme, entende? E aí, eles falaram que o nosso querido Hiroyuki Sanada, que vai fazer o Scorpion mais uma vez, já foi confirmado há bastante tempo, ele terá, sim, uma participação maior, se comparado ao que foi no Mortal Kombat 2021, que ele aparece, basicamente, no início do final do filme. Nesse daqui, ele vai ter um pouco mais de destaque, não vai ser o protagonista, né? Como nós já vimos aqui pelos comentários da galera, o filme vai ser mais centrado em Kitana e Johnny Cage, mas o Hiroyuki Sanada vai ter o seu espaço ali também. Com relação ao próprio Johnny Cage, do Carl Urban, né? Algumas pessoas mencionaram lá que ele é um Johnny Cage um pouco diferente, sim, do que a gente tá acostumado, né? É um Johnny Cage mais velho, porque a aparência do Carl Urban já é de mais velho e tudo mais. Eles até mencionaram lá que foi bastante estranho ver o Carl Urban na tela, que todo mundo já tá muito acostumado a vê-lo como Billy Butcher, lá no The Boys e tudo, interpretando um Johnny Cage que é um personagem que tem uma personalidade, querendo ou não, bem diferente desse aí, que ele tá bem enraizado, vamos dizer, entende? Embora eu goste pra caramba dos trampos do Carl Urban, né? Eu achei bem estranho também essa escalação, mas eu confesso pra vocês que eu tô com a mente aberta pra poder ver como é que ele vai entregar esse personagem pra gente, ao mesmo tempo que eu fico um pouco preocupado, sim, deles terem colocado aqui sobre ser um Johnny Cage um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Vamos ver o que vai rolar. E aí, pessoal, de uma forma geral aqui, né, nessas impressões que passaram pra gente, eles disseram que o filme não é perfeito, mas ele tá insanamente melhor do que o primeiro, no caso, Mortal Kombat 2021, o que já é um ponto positivo, na minha opinião, porque realmente o filme de 2021 ali, ele foi bem zoado em diversos aspectos que nós já comentamos aqui no canal. Então, só nos resta esperar aí por uma sinopse que eles ainda não divulgaram pra gente, uma possível data de trailer, que eu acho que só vai acontecer lá pro ano que vem mesmo. E agora, eu quero muito saber a opinião de vocês, pessoal. O que vocês acharam desses pontos que foram levantados aqui dessa exibição teste número 2 do filme de Mortal Kombat, que vai chegar somente em outubro do ano que vem. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho